Quando ele fala em seção 5, 12 estabelecimentos privados, eu colocaria, porque uma residência é uma estabelecimento privada, então eu colocaria 12 estabelecimentos de uso coletivo privado, seção 5. Novamente no artigo 160, os edifícios de uso privado, colocaria uso coletivo privado, em que seja o creditorio de instalação de elevadores, o bilhão de corpo, papapá, cabine de elevador, em respectiva porta de entrada, se sinto para pessoas com deficiência, se sinto o terceiro, atender as anotações, sei lá, no artigo 143, foi esse aqui o... Que é a botueira e tudo mais, deixa eu ver agora, sabia que ele estava fora do lugar aqui. Todos os elevadores deverão ter as botueiras internas e externas com informações em braile, e sistema de áudio informando os andares em sentido de deslocamento. Os acessos deverão ser sinalizados no PIS ou TAT de alerta, de acordo com o NBF-150. Estabeleiros de deficiência financeiros, incluindo casas lotéricas, várias pessoas com deficiência visual se queixam, que chegam no banco, e hoje com aquele touchscreen, você tem que fazer acesso ao caixa eletrônico, apenas através do teclado do touchscreen. Então, no artigo 167, o acesso do deficiência visual ao caixa eletrônico, que trata o artigo anterior dessa lei, deverá ser através do PIS ou TAT, de acordo com o preconizado do NBF-150, desculpe, o anterior. As instruções e orientações ao usuário do sistema poderão ser feitas através do discurso de áudio, mediante a utilização do fone de ouvido e, é claro, o mecânico. Porque não adianta nada ele ouvir e depois ele não saber ver que estão os números dentro da tela. Após a incidência do artigo 168, parabéns, vou adotar isso em todas as outras leis, eu vou ler na íntegra para quem não ter acesso ao texto, os estabelecimentos bancários que infligem o disposto no artigo anterior ficam sujeitos às seguintes penalidades. 1. Advertência e notificação para se adequar no prazo de 15 dias úteis. 2. Multa de R$ 35.000,00 no caso de reincidência após 15 dias úteis, o dobro do seu valor. 3. Após a incidência de penalidades previstas no artigo 1 e 2, cassação do alvará e interjeção do estabelecimento. Isso me lembra a portaria 3.284 de 2003, do MEC, que condiciona o credenciamento das universidades, as traducções de acessibilidade, sob a penalidade de não reverenciar e fechar o estabelecimento. É a única que funciona. 4. Além das universidades? Esse é o artigo 168. E quem quiser... 169, né? E das universidades, qual é? Da Universidade de A32, 84 de 2003. Aí dos hotéis e motéis, essa foi até uma observação de um amigo nosso que é avido consumidor de motéis, o Nogueira, hotéis, desculpa, o Nogueira, e ele... O Nogueira me chamou a atenção com esse artigo aqui. Os hotéis e motéis estabelecidos no Estado do Paraná ficam obrigados a adaptarem suas situações, e a vida garantiu o acesso da pessoa com deficiência, reservando-lhe esse 2% dos seus parques ou apartamentos, quanto mais de 50 unidades. Você faz ideia, em uma cidade interior, quantos hotéis tem mais de 50 unidades? Nenhum. 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 Em Curitiba já é difícil achar o hotel com 50 unidades. Então, a nossa sugestão, em qualquer número de unidades, sendo no mínimo uma. Então, a partir de uma unidade, aquela unidade tem que ser acessível. Porque aqui, eu acho que, inclusive, faltou acrescentar motéis, hotéis e similares, que causada... Ela se empatra como similar. Parágrafo 2º. Estabelecimento localizado em prédio que não consiga atender as exigências previstas de certívida e representar alternativas para dar isso junto ao órgão competente. Eu achei muito infacível. Os estabelecimentos localizados, o artigo 6º, que é 69, parágrafo 2º. Os estabelecimentos localizados em prédios que não consigam atender as exigências previstas desse artigo, devem apresentar alternativas para análise junto ao órgão competente. Eu acho que no mínimo tem que ser acrescentado. Tendo o prazo máximo de 5 anos para realizar as adaptações ou mudar os espaços de uso coletivo para instalações adequadas. Então, por exemplo, esse caso ocorre ali no... eu não sei se ainda é ali, mas uma vez eu fui levar uma amiga minha que tinha paralisia cerebral, a Luciana, para fazer a perícia no edifício do INSS ali da João Negrão. Chegou lá, a cadeira de roda dela não entrava no elevador de um prédio, os prédios ali são contigos, são dois prédios juntos, e no elevador, no prédio do lado, o elevador é parado no patamar da escada. Você tinha que subir e acontecer o lance. Eu tive que fazer isso aí com a ajuda do guarda, um oficial lá de segurança. Então, é um absurdo. A perícia do INSS funcionava num local inacessível. Então, tá, tudo bem, é um prédio antigo, velho, não tem como adequar o prédio, ótimo, então muda a instalação para outro prédio. Eu acho que tem que se estabelecer um trazo para ter se adequado. Eu fiz recentemente um laudo de avaliação das unidades do Ministério que concluiu um trabalho no Paraná inteiro, e em muitas cidades vai ter que mudar de local. Não pode mais ser na casa lá que tem apenas um escadinho, vai ter que mudar para outra unidade. Então, estabelecer um prazo para que a pessoa, para a entidade, o espaço dos políticos mude o lugar. Artigo 175, colocar a mesma observação, do artigo 1.8, lá dentro de colocar após esse caso, poderá ser caçado o maior funcionamento e interditado o estabelecimento. O artigo 178, os parques de diversões públicas e privadas devem adaptar no mínimo 5% de cada brinquedo e seus equipamentos e identificá-los para a possibilidade de sua utilização para a pessoa com deficiência. Ponto. Tirar esse tanto quanto tecnicamente possível. Isso é muito vazio. Deve adaptar, ponto. Artigo 180, os banheiros de uso público existentes temporários vão construir parques, praças, jardins, espaços unidos para o ser acessível e desporto pelo menos um sanitário e um lavatório masculino e um sanitório sanitário e um lavatório feminino. Eu colocaria que esse sanitário que eu acho que teria que ser acrescentada a palavra vaso sanitário, porque sanitário define o ambiente. Na arquitetura, ou ao sanitário, não é o vaso sanitário, necessariamente. Ou ao sanitário. O sanitário é o ambiente. Deve ser colocado um vaso sanitário e um lavatório masculino no mesmo ambiente individualmente. De forma a possibilitar a sepsia das mãos quando é uma manipulação de sondas e bolsas coletoras. o que acontece com frequência? A pessoa chega num banheiro aspas adaptado, o lavatório está lá do lado de fora e o vaso está do lado de dentro de uma porta. Aí ele chega lá, lava a mão e pega na roda para chegar, pega na maçaneta, abre e fecha a porta e daí como é que vai trocar sombra? Com a mão já totalmente contaminada. Então, o lavatório deve estar dentro do mesmo ambiente do vaso sanitário. Os estabelecimentos eu já usei cadeira de rodas, ando sempre com pessoas com cadeira de rodas, 15 minutos é muito pouco para quem tem que abrir o capô, armar uma cadeira de rodas, fazer a transferência, ir até o estabelecimento, voltar, desarmar cadeira de rodas, guardar cadeira de rodas, eu acho que deveria ser um ano para 30 minutos, no mínimo. 15 minutos já é o que o estação disponibiliza para você ali, você vai ali fazer alguma coisa, você tem 15 minutos tranquilo. Quase todas as situações são 15. Para pessoas sem eficiências aparentes. Então, eu acho que para a pessoa com eficiência deveria ser um ano para 30 minutos. O artigo 183, adotar a mesma observação do senhor Sancetor, educacional da Alvará. Artigo 185, os semáforos para a PDS instalados no intercâmbulo devem estar equipados com um mecanismo que lida sinal sonoro suave. O que é suave? Como é que eu quantifico um sinal sonoro suave? Então, eu acho que esse sinal sonoro audível, especificar, inclusive o número de decibéis necessário, isso está nas normas, NBR 1950, acho que se você citar no final desse artigo conforme NBR 1950, seria o suficiente. Ah, e outro detalhe, que a própria NBR 1950 até falha, a Terezinha, várias pessoas nossas que são precisas de o S&C, normalmente eles colocam o sinal em apenas um dos lados da avenida. Como é que você faz para escutar um sinal sonoro na avenida Cândido de Abreu do outro lado da rua? Impossível. Então, em ambos os lados da rua, ele grava esse sinal sonoro. O artigo 189, ah, desculpe, se veja a redação do artigo 188, não sei se foi emitido, mas o meu está assim, as pessoas com deficiência deverão gozar de pelo menos uma acomodação, quarto, adaptada aos empreendimentos na tiva o meio de hospedagem, com a possibilidade de condições de segurança para a utilização e autonomia dos espaços. O espaço não é autônomo, é a pessoa que é autônomo. A forma correta, lógico, de ser isso, seria condições de utilização com segurança e autonomia. Inclusive, com os banheiros abrindo paredes e áreas de acesso e uso comum e ainda no esporte equipamentos que combinaram o pessoal para passar para segurar a recepção e a necessidade. Esse sinal de 188 de uma certa forma ele corrige a criativa anterior que é a partir de 50 unidades. Então, deverão expor pelo menos uma acomodação adaptada.